Música O projeto de extensão coletivo Empodere é formado por estudantes do curso de relações internacionais da UFPB e tem como objetivo promover o protagonismo e o empoderamento das mulheres no espaço acadêmico através de um grupo de diálogo e de estudos. Nosso intuito foi trazer mulheres políticas que atuem em uma militância de rua, que possuem uma grande trajetória, uma grande jornada em diversos movimentos sociais para que a gente possa ouvi-las e também que fosse convidativo para que as eleitoras delas também viessem e pudessem debater e construir com a gente um grande debate sobre mulheres na política. A luta pela igualdade de gênero vem progredindo. Alguns avanços já foram conquistados pela mulher, como o direito a votar e ser votada. No entanto, ela ainda tem dificuldade de ocupar cargos de poder e de ter voz ativa na política. Mesmo que 52,5% do eleitorado no Brasil sejam compostos por mulheres, apenas 290 delas foram eleitas em 2018. Márcia Lucena foi eleita em 2016 prefeita do município de Conte, fazendo parte das 649 mulheres eleitas naquele ano para 5.568 prefeituras do Brasil. Ela não se intimida diante do desafio de estar em um cargo que ainda é ocupado por uma maioria masculina. É extremamente desafiante, é difícil, mas é também extremamente empolgante. Se você tem consciência de que esse espaço é seu, que ele deve ser ocupado por você, por suas parceiras, por suas companheiras, que nós temos o compromisso da transformação social, nós temos o compromisso com todos e todas, então você se enche de vontade de enfrentar as dificuldades que vêm nesse desafio justamente por você ser mulher. A cota eleitoral, que exige uma porcentagem de 30% de participação das mulheres no processo eleitoral, ainda não é suficiente. A gente precisa também de vários outros avanços. A questão das políticas públicas para as mulheres de uma forma geral é algo que, infelizmente, a gente corre um risco de não ter orçamento e nem ter mais um governo que pense em políticas públicas para as mulheres. É algo fundamental, ora, se nós somos mais da metade da população brasileira e também dos estados, como é que a gente não pensa em políticas efetivas, políticas públicas, para que as mulheres possam viver em bem-estar, viver com garantias fundamentais. Robin Selima é a primeira advogada trans do Norte e Nordeste a ter um nome social reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil e a segunda a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Pernambuco como co-deputada do coletivo Juntas, o primeiro mandato compartilhado por cinco mulheres no Legislativo Pernambucano. Para que Robion C. e outras pessoas da comunidade LGBT pudessem participar efetivamente das políticas públicas, a atuação do judiciário foi muito importante. Desde o entendimento da união homoafetiva, do julgamento da união homoafetiva, como também da possibilidade de retificação judicial dos nomes das transexuais e travestis via cartório, que também é o entendimento do judiciário, até agora pouco a criminalização da LGBTfobia também pelo judiciário. Então, assim, diante da omissão do Legislativo, a gente tem o judiciário hoje como protagonismo nessas pautas LGBTI+. A gente tem avanços que são inquestionáveis, sim, realmente a gente tem, mas eu acho que a pauta principal do movimento LGBT e do movimento trans é as nossas vidas, porque não adianta a gente ter o nome retificado em cartório durante o dia e ser morta durante a noite. Então, a violência contra a população LGBT está cada vez maior, está crescendo ainda mais. Então, assim, para além de tudo, para além dos nossos direitos, o principal, a gente ainda não está tendo, que é o direito à vida. E as nossas mortes não são choráveis, ninguém lamenta nossas mortes. Então, assim, eu acho que segurança pública e respeito à nossa identidade de gênero, respeito ao nosso direito de viver, ainda hoje, é fundamental. Tchau! Tchau!